Jéssica Ataide faz desabafo, dia, vou-me rir. Jéssica Ataide fez um desabafo nas redes sociais, esta quarta-feira. Numa story no Instagram, a atriz escreveu, um dia, vou-me rir e desvalorizar a ame que me sinto no dia de hoje. Era só isso. Na imagem, Jéssica Ataide surge deitada no chão, ao lado de um cabide. Esta semana, Jéssica Ataide já tinha partilhado um vídeo em que surge em frente à piscina e deixou-lhe um recado a quem criticou seu corpo.